Anatomia interna do joelho, que são os ligamentos, meniscos, estruturas, algumas lesões frequentes do joelho, que são importantes da gente salientar, e os músculos presentes nessa região. Tranquilo, para a gente se aprofundar bem aí, é o seguinte, o joelho, teoricamente, quando você começa a estudar, é uma estrutura bem simples de estudar. Em relação ao ombro, quadril, outras articulações, é muito mais simples você entender o joelho do que entender outras articulações. Então está aqui a patela envolvida superiormente pelo tendão quadricipital e inferiormente pelo ligamento patelar, deixa eu ver como ele está aqui, está ligamento patelar. Então esse conjunto aqui, você tem aqui em cima o tendão quadricipital, então se eu colocar os músculos, o tendão quadricipital pertence ao quadríceps aqui. Então esse tendão quadricipital, ele representa a junção de todos os músculos do quadríceps. Eles se unem aqui na patela, e aí a patela emite aqui um tendão ou ligamento para a tíbia. Aí eles se inserem na tuberosidade da tíbia. Aqui tem alguns conceitos que são interessantes da gente comentar, que é assim, a primeira que vocês fazem, né? Isso aqui é tendão ou ligamento patelar? Isso aí é a primeira pergunta. Isso aí, anatomicamente, ele é um ligamento. Por quê? Porque une dois ossos, a patela e a tíbia. Então o que é um ligamento? Um ligamento é uma estrutura que conecta dois ossos. Então anatomicamente ele é um tendão. Então está errado se eu chamar ele de tendão? Não, porque anatomicamente ele é um tendão. Por que ligamento patelar? Por causa da sua anatomia. Antes era chamado de tendão patelar, por quê? Porque a patela é um osso sesamoide, tá? Tem gente que classifica a patela como um osso curto, mas não é não, ele é um osso sesamoide. Um osso sesamoide é um osso que fica dentro de um tendão. Quer ver um exemplo bom aqui no pé? Está aqui, ó. Dentro do tendão do flexor curto do hálux aqui, ó, que é esse músculo, ó. Se eu tirar o flexor curto do hálux aqui, ó, se eu tirar o flexor curto do hálux, verifica que ele tem dois tendões aqui, ó, se inserindo na falange proximal do hálux. Quando eu tiro ele, olha o que eu vejo aqui, ó. Dois ossos sesamoides aqui no interior dos tendões dele aqui, ó. Se eu coloco de volta, ó, você não vê. Só que se eu tiro ele, você vê aqui, ó. O que são ossos sesamoides? Ossos sesamoides são ossos que ficam dentro de tendões. Então, o que eu tenho? Eu tenho o quadríceps encontrando aqui, todos os músculos do quadríceps se encontrando aqui no tendão quadricipital. Aí esse tendão vai emitir um tecido fibroso envolvendo a patela que continua aqui embaixo, formando aqui o ligamento patelar. Então, assim, a discussão sobre se é ligamento ou se é tendão. Anatomicamente, ele é um ligamento. Funcionalmente, ele é um tendão, porque ele vai fazer os movimentos do quadríceps. Depende da forma como a pessoa está classificando aqui se ele é ligamento ou se ele é tendão patelar, beleza? Então, anatomicamente, ligamento. Funcionalmente, tendão, beleza? Então, aí fica o seu critério classificado. Só que o nome atual dele é ligamento patelar, beleza? Então, tem aqui a patela com o tendão quadricipital aqui em cima e aqui o ligamento patelar, beleza? E aqui a gente vê as estruturas intra e extra articulares, tá bom? As estruturas intra articulares mais famosas são o ligamento cruzado anterior, anteriormente, o ligamento cruzado posterior, posteriormente, o menisco medial e o menisco lateral. Então, é dessa forma que as estruturas intra articulares se apresentam. Se eu deixar todo mundo transparente aqui, ó, vocês veem a disposição dessas estruturas aqui, ó, no interior do joelho. Então, para a gente estudar tudo isso, a gente vai deixar tudo transparente aí para você entender cada uma dessas estruturas, tranquilo? E entender como funcionam algumas lesões aqui dessas estruturas presentes aqui no joelho, tranquilo? Então, essas estruturas aqui intra articulares são, basicamente, os ligamentos cruzados e os meniscos, beleza? As estruturas extra articulares aqui, ó, são os ligamentos colaterais, beleza? Aqui vocês têm o ligamento colateral lateral e aqui o ligamento colateral medial. Geralmente, o pessoal acaba não estudando esse aqui, ó, que é o ligamento anterior lateral do joelho. É uma divisão aqui do ligamento colateral lateral que vai para a tíbia. Então, basicamente, a gente tem esses ligamentos aqui. Se eu tirar ele daqui, ó, você vai ver que em todo livro que você estuda, você tem esses quatro ligamentos aí. Os colaterais e os cruzados. E no interior do joelho você tem os meniscos. Então, basicamente, quando a gente estuda o joelho, a gente considera ele dessas formas. Aqui tem algumas coisas que são interessantes de vocês saberem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar todas as estruturas que a gente vai estudar hoje aqui visíveis e o resto das estruturas transparentes aqui, ó. Então, funciona da seguinte forma aqui, ó. Essa articulação principal do joelho aqui, ela ocorre entre o fêmur e a tíbia aqui. A gente tem um ângulo aqui no joelho, ó, se vocês perceberem, ó, entre o fêmur e a tíbia, tá? Por quê? Principalmente nas mulheres, esse ângulo aqui é maior. Esse ângulo que a gente tem no joelho aqui é chamado de ângulo Q, tá? Esse ângulo Q, ele é dessa forma aqui, ó. A gente traça uma linha aqui no fêmur, que é curva, e uma linha reta aqui na tíbia, ó. Que a tíbia tem que ficar alinhada ao chão. Esse ângulo que a gente tem aqui no joelho, ó, que a patela vai ser a vertente dele, é chamado ângulo Q. Tá vendo por que chama ângulo Q? Que forma um Qzinho, aqui você tem a patela e aqui embaixo o ligamento patelar formando esse Qzinho. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um Q aqui no joelho. Esse ângulo Q, geralmente ele varia entre 9 e 13 graus. E ele é normal, tá bom? É normal a gente ter esse ângulo Q. Nas mulheres esse ângulo Q é um pouco maior, porque o quadril das mulheres é mais largo e isso desloca o colo do fêmur pra fora, então o fêmur se apresenta um pouco mais pra fora. Então isso deixa esse ângulo Q nas mulheres um pouco mais valgo. É por isso que as mulheres tem o joelho um pouco mais valgo que o dos homens. E às vezes os homens tem maior tendência a ter joelho varo, tá bom? Então é pela própria característica ou do colo do fêmur ou da própria característica do quadril mesmo, tá? Em ambos os sexos aí, tá bom? Então isso caracteriza um ângulo diferente entre homens e mulheres aqui no joelho. Então esse ângulo que se forma aqui, ó, é o chamado ângulo Q, tá? Então vai ter um Qzinho aqui, ó, quando a gente coloca pra tela. Ele varia entre 9 e 13 graus. Essa articulação entre o fêmur e a tíbia é a principal articulação do joelho. Ela é chamada femorotibial, tá? Ela é uma articulação sinovial e ela é classificada como uma articulação mista entre gínglimo e trocoide. Ou seja, ela é uma dobradiça e ela é uma articulação em pivô também. Porque o joelho é bastante interessante da seguinte forma, assim. As lesões do joelho, elas podem ocorrer geralmente no menisco medial e no ligamento cruzado anterior. Então as lesões mais frequentes do ponto de vista anatômico no joelho, são as lesões do menisco medial e do ligamento cruzado anterior. Tá? Então eu já vou falar pra vocês o porquê que isso ocorre. Então vamos entender aqui, ó. Entre o fêmur e a tíbia aqui, a gente tem uma cartilagem articular aqui, ó. Essa região aqui do fêmur é chamada troclea femoral. A troclea femoral, ela tem uma cartilagem articular aqui, que nessa porção mais arredondada aqui, ó, ela vai se articular com a tíbia, tá? Então ela vai se articular com a tíbia. Então essa cartilagem articular aqui, ó, eu tenho a troclea anteriormente e aqui mais posteriormente eu tenho os cônjulos femorais aqui, que vocês verificam que ele é arredondado aqui, ó. A troclea femoral, mais anterior, ela se articula com a patela aqui na frente, tá? Na articulação femoropatelar, que é uma articulação plana de deslizamento. Tanto que a causa mais frequente de dor no joelho é a síndrome patelofemoral, que ela pode evoluir pra condromalácia, tá? O amolecimento da cartilagem da patela. Então isso ocorre aqui nessa troclea. No restante aqui a gente tem a articulação entre os cônjulos femorais com os cônjulos tibiais aqui. E aqui a gente vê um problema anatômico aqui, ó. Qual que é o problema anatômico que a gente tem? Um cônjulo femoral arredondado, extremamente arredondado, pra um platô tibial reto. Então a gente tem uma superfície reta de contato com uma superfície arredondada. Lembra lá no ombro que a gente tem a mesma coisa? Você tem lá a cavidade glenoide reta e a cabeça do úmero arredondada. O que a gente precisa lá no ombro? Precisa do lado glenoide pra acomodar o formato dos dois. Aqui no joelho acontece da mesma forma. Quem acomoda o formato arredondado dos cônjulos femorais com o formato reto do platô tibial são os meniscos. Então os meniscos tem esse formato de meia lua aqui no joelho, ó. Pra quê? Pra acomodar primariamente o formato das duas superfícies articulares. Porque o pessoal acha que os meniscos, eles servem somente pra amortecer impactos aí no joelho. Na verdade a gente tem as cartilagens articulares aqui dos cônjulos, tanto femorais quanto tibiais, já amortecendo um pouquinho os impactos. Então você tem que entender o seguinte, as partes ósseas são duras, as cartilagens elas são moles. Então elas já ajudam na absorção de impactos. Os meniscos ajudam na absorção de impactos no joelho? Ajudam, tá? Eles amenizam os impactos. Mas primariamente os meniscos, eles adaptam o formato arredondado do cônjulo femoral com o formato reto do cônjulo tibial. Então é uma outra função que a gente tem aí dos meniscos. E dessa forma ele auxilia também na estabilidade da articulação do joelho. Então ele auxilia nessa estabilidade do joelho, porque conforme assim funciona, é da seguinte forma o joelho. Quando o joelho está reto, ele está esticado em extensão completa, ele não permite rotações. Não é que nem o cotovelo, que eu faço rotações aqui do pronossupinação, mesmo com o cotovelo esticado. O joelho só permite rotações a partir de 5 graus de flexão do joelho. Aí a partir da flexão, ele já permite as rotações. E aí os meniscos, eles vão se acomodando aqui no platô tibial conforme você vai aumentando a flexão do joelho. Então eles vão mudando de forma aqui. Então você vai jogando eles mais para trás aqui. Tanto que é mais comum a gente ter lesões no menisco medial do que em relação ao menisco lateral. Assim, na minha vida clínica, eu vi poucas lesões do menisco lateral. Eu vi algumas. A maior parte das lesões que a gente tem no joelho aqui se dão no menisco medial. Por quê? Porque você verifica que o menisco lateral, ele é quase uma bola, né? O menisco lateral, ele é quase totalmente fechado aí no joelho. E o menisco medial, ele é uma meia lua, mais aberta. Então esse menisco medial aqui, ele tem menos mobilidade do que o menisco lateral. Então ele vai ter um limite elástico aqui menor do que esse. Então é comum que haja maiores rupturas no menisco medial. Em relação ao menisco lateral, se a lesão primária no joelho for a lesão do menisco, tá? Os meniscos aqui no joelho, eles têm diferenças estruturais e de vascularização. Onde aqui na região dos cornos do menisco, eles são mais vascularizados, tá? E nessa porção mais central dele aqui, ó. Que é chamada zona vermelha dos meniscos. Tá? Então a zona vermelha dos meniscos tem esse nome porque é mais vascularizada. Tá? Então ela é mais frequente aqui, ó. Nessa região das inserções do menisco aqui, ó. Onde os meniscos se inserem na parte anterior e posterior, são as zonas vermelhas. Essa parte mais central do menisco aqui, ó. É a zona branca do menisco. É uma zona que tem menos circulação. Então as lesões na zona vermelha do menisco, elas têm maior potencial reconstrutivo, né? Regenerativo de cicatrização. Principalmente por causa da sua circulação sanguínea aqui. E nessa zona branca dos meniscos aqui, a lesão dele praticamente tem que ser cirúrgica, tá? Que a lesão mais comum aqui nesse menisco medial é a lesão em alça de balde. É uma lesão central. Pode dar em outras partes aqui, mas ele é uma ruptura aqui dessa parte central do menisco aqui. Tá? E essa lesão em alça de balde, geralmente o cirurgião vem e corta essa lesão. E fixa posteriormente os meniscos com âncoras. Só pra vocês terem uma ideia, antigamente, na década de 70, começo da década de 80, as lesões de menisco, quando ocorriam, o menisco era totalmente removido, tá? E depois que o advento da artroscopia, verificaram que quando tirava-se o menisco, a sobrecarga sobre o joelho era muito grande. E aí a pessoa evoluía com artrose precoce muito rápido, assim. Tá? Hoje em dia, você verifica o quê? Porque tirando só um pedaço do menisco, você preserva a maior parte do menisco e você diminui a sobrecarga, a circulação fêmula tibial. Tá? Então isso vai diminuir a sobrecarga sobre o joelho. E aí você consegue retardar a artrose no joelho da pessoa. Porque assim, a artrose, com qualquer lesão que a pessoa evolua aqui no joelho, seja de ligamentos ou de meniscos, a artrose vai vir mais precocemente nessas pessoas. Tá? Porque assim, o que descobriu-se quando tiravam-se os meniscos na década de 70? Os impactos no joelho aumentavam em mais de 700%. Tá? Então era muito impacto que se dava no joelho para a cartilagem aguentar sozinha. Então a gente sabe que os meniscos também suportam aí uma boa carga. Tranquilo? Então aí algumas considerações importantes aí sobre os meniscos. Tá bom? Os ligamentos cruzados, como o próprio nome diz aqui, eles ficam cruzados aqui no joelho. Tanto aqui, ó, ligamento cruzado anterior, anteriormente, e aqui o ligamento cruzado posterior, posteriormente. É interessante que você saiba a projeção do ligamento cruzado anterior e a projeção do ligamento cruzado posterior e fatores relacionados à sua anatomia. E aí aqui no joelho e no quadril a gente vai entrar nessa regra do côncavo e do convexo, tá? Isso aí vai depender se você está em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. É a forma de rolamento do que a gente tem aqui das superfícies articulares. Não é uma regra tão difícil, tá? Em cadeia cinética fechada, quem faz o rolamento é a parte convexa, tá? É o cônculo femoral. Quando você está em cadeia cinética... Eu falei fechada ou aberta agora? É fechada, tá? Quando você está em cadeia cinética fechada, ou seja, pés fixos, quem vai fazer o rolamento aqui, ó, é a parte convexa, tá bom? São os cônculos femorais. Quando você está em cadeia cinética aberta, tá? Em movimentos, por exemplo, de cadeia extensor, etc. Quem vai fazer o rolamento é a parte côncava, tá bom? Que é a parte tibial aqui. Tá? Nem é tão côncava, tá? Ela é reta aqui, na verdade, ó. Se você ver aqui, ó. Por isso que isso aqui chama-se platô tibial, tá bom? Então vai depender do exercício que você está fazendo para caracterizar o rolamento da parte côncava e da parte convexa. Uma regra que a gente tem aqui para o joelho é que o rolamento ocorre na parte convexa em cadeia cinética fechada, leg press, por exemplo, e agachamento. E o rolamento da parte côncava, ele vai se dar em cadeia cinética aberta, com uma cadeira extensora e outros movimentos de joelho, tá bom? Então essa é a regra do côncavo e convexo aqui para o joelho. Para você entender quem é o ligamento cruzado anterior e o posterior, você tem que saber como ele se projeta. Então perceba aqui, ó, que o ligamento cruzado anterior aqui, ó, ele se projeta aqui da parte medial do côncavo femoral lateral até essa parte medial do côncavo tibial lateral, medial. Porque é complicado, tá, ó. Ele se projeta da parte medial do côncavo femoral lateral até a parte medial do côncavo tibial medial, beleza? Então ele vai vir aqui de fora para dentro aqui. Então aqui é a origem dele no fêmur e aqui a inserção dele na tíbia. O ligamento cruzado anterior, ele é o ligamento mais rompido do joelho. Por quê? Porque perceba que ele é mais fino do que o ligamento cruzado posterior. E ele exerce diversas funções, tá? Quando a gente está na marcha, quando a gente dobra o joelho, então ele é mais tensionado, ele suporta mais carga do que o ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado anterior, ele fica torcido aí no joelho. Como que funciona isso? Ele tem dois feixes. Um ligamento chamado, um feixe chamado anteromedial, que é esse aqui, e um feixe chamado posterolateral, tá? Que é esse mais lateral aqui. Então ele tem dois feixes. Esses dois feixes ficam torcidos. Para quê? Para dar mais resistência ao ligamento cruzado anterior. E verifica que o ligamento cruzado anterior, ele é muito mais longo do que o ligamento cruzado posterior. Isso também aumenta o índice de lesões dele aqui, ó. Ele é muito mais longo do que o ligamento cruzado posterior. Então ele é cerca de 30% mais longo do que o ligamento cruzado posterior. Então ele se projeta dessa forma, do cônjulo lateral do fêmur para o cônjulo medial da tíbia. Aí ele se projeta anteriormente ao ligamento cruzado posterior. E a função desse ligamento cruzado anterior é... Ele evita a hiperextensão do joelho, tá? Tem gente que acha que quem evita a hiperextensão do joelho é a patela, né? Mas não é não. É o ligamento cruzado anterior. Mas como ele tem dois feixes, um anteromedial e um pósterolateral, esse feixe anteromedial aqui, ó, ele é o feixe principal que limita a hiperextensão do joelho. Por quê? O feixe pósterolateral vai limitar também a hiperflexão do joelho. Então o ligamento cruzado anterior, ele limita tanto os movimentos de hiperextensão quanto os movimentos de hiperflexão. Só que ele é mais ativo no movimento de hiperextensão, tá? É na parte onde ele está mais tensionado, beleza? Por isso que algumas rupturas do ligamento cruzado anterior se dão na hiperextensão do joelho. Não sei se você viu, mas a lesão do Ibrahimovic, do Paris Saint-Germain, quando ele pulou e caiu, o joelho dele hiperestendeu e ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Tá? Então por quê? Porque o ligamento cruzado anterior é o principal ligamento que evita a hiperextensão do joelho. Então quando você está com o joelho totalmente estendido, quem está limitando esse movimento é o ligamento cruzado anterior. Ele limita também as rotações do joelho e ele evita a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Tá? Tanto que o teste de gaveta, o que a gente faz? A gente faz uma flexão do joelho, tá? 90 graus. Se você for fazer o teste de Lachman, você faz a 30 graus. Então necessariamente, para você verificar a integridade do ligamento cruzado anterior, o joelho tem que estar ou em flexão de 90 graus ou em flexão de 30 graus. Por quê? Porque quando ele está totalmente estendido, os côndylos femorais e tibiais, eles estão em congruência máxima. Tá? Então você não consegue verificar alterações dos ligamentos com o joelho totalmente estendido. Tá? A partir de 10, 20 graus de flexão, você já consegue tensionar esses ligamentos. E aí fica mais fácil de você movimentá-lo. E aí quando você faz essa gaveta para frente, que é o que a gente faz nos testes de Lachman e da gaveta anterior, você verifica o deslocamento ou em rotação ou a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Que é o que a gente vê quando o ligamento cruzado anterior está rompido. Beleza? Por quê? Porque ele evita a anteriorização da tíbia, a hiperextensão do joelho e movimentos rotacionais excessivos dessa articulação. Então para você romper o ligamento cruzado anterior, que é o mais rompido do joelho, ou o cara caiu com o pé fixo em hiperextensão e aí rompeu o ligamento cruzado anterior, ou o que é mais comum, ele está com o joelho dobrado, fixo, e aí faz uma rotação externa. Porque ele é um grande limitador da flexão interna, da rotação interna. Porque assim, ele limita as duas rotações, só que a rotação interna é a que ele limita mais. Tá bom? Então movimentos em pé fixo, flexão e rotação externa do joelho também rompem o ligamento cruzado anterior. Ou seja, qual que é a lição que a gente tira do LCA? Ele fica mais tensionado na hiperextensão do joelho e na rotação externa. Beleza? Então esses são os movimentos onde ele fica mais tenso. Tranquilo? O ligamento cruzado posterior, como vocês podem ver aqui, ele é mais largo e mais curto que o ligamento cruzado anterior. E ele se projeta aqui do côndulo femoral medial, ou seja, da parte lateral do côndulo femoral medial, até a parte posterior do côndulo tibial lateral. Então é dessa forma que ele se projeta. Por isso que esses ligamentos ficam cruzados. Um vem do côndulo femoral lateral para o côndulo tibial medial. O outro vem do côndulo femoral medial para o côndulo tibial lateral. Então eles têm direções opostas. Dessa forma, quando você percebe aqui, a forma como o ligamento cruzado posterior se projeta, a gente percebe o seguinte, o ligamento cruzado posterior, porque ele rompe menos? Porque ele é mais largo, mais forte e ele é mais curto. Então ele tem menor tendência de ter essa ruptura. E ele é mais elástico também, porque ele não fica tão torcido quanto fica o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado posterior também tem dois feixes, tá? Só que não confunda com o ligamento cruzado anterior. Por quê? O ligamento cruzado anterior, ele tinha dois feixes. Um antero medial e um póstero lateral. Nesse caso aqui, é bem parecido como ocorre, mas é o contrário. Nesse caso aqui, o ligamento cruzado posterior, ele tem dois feixes também. Um feixe antero lateral, que é esse aqui, e um feixe póstero medial. Beleza? Então é o contrário do que a gente tem no ligamento cruzado anterior. Então os feixes do ligamento cruzado posterior são um feixe antero lateral e um feixe póstero medial. Então não confunde com o ligamento cruzado anterior. Beleza? E aqui tem dois detalhes. O ligamento cruzado anterior, ele se une ali anteriormente ao menisco medial aqui. Beleza? Aqui a gente tem até um ligamento transverso unindo os dois meniscos aqui anteriormente. Mas o ligamento cruzado anterior, ele tem essa característica aqui, ó. Ele se liga aqui ao corno anterior do menisco medial aqui. Não é incomum esse tipo de lesão associada. O cara tem uma ruptura de LCA associada com uma ruptura da parte anterior do menisco medial. Essa lesão é muito frequente, tá? Então essa lesão associada de LCA e menisco medial. Beleza? E aqui vocês percebem que o ligamento cruzado posterior, ele também se une aqui à parte posterior do menisco lateral aqui, ó. Não é tão comum a ruptura do menisco lateral pós-ruptura do ligamento cruzado posterior, tá bom? Mas ele se une posteriormente ao corno posterior do menisco lateral. Então o ligamento cruzado posterior tem relação com a parte posterior do menisco lateral. E o ligamento cruzado anterior tem relação com a parte anterior do menisco medial. Beleza? Então são detalhes aí que a gente observa nessa articulação. Em relação a rupturas de LCA e LCP, ó, LCA é o ligamento cruzado anterior, LCP é o ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado posterior, basicamente ele limita a flexão do joelho, rotações também, tá? Ambos limitam rotações. E ele vai limitar a posteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Como ele é um ligamento que é mais difícil de romper, como que se faz o teste para saber a integridade dele? Ligar a veta posterior, tá? Coloca o joelho a 90 graus. Na hora que você coloca o joelho a 90 graus, se tiver a ruptura completa do LCP, a tíbia já cai para trás, assim, ó. Não precisa nem forçar. A própria tíbia cai para trás. Você vai verificar um vão aqui, nessa região aqui do ligamento patelar, tá? Então fica um vãozinho ali e você já percebe que é a ruptura completa do ligamento cruzado posterior. Se a ruptura é parcial, você tem que dar uma forçadinha ali, tá? A 90 graus. Então é importante que você saiba que eles têm funções antagônicas aqui, ó. O ligamento cruzado anterior limita a anteriorização da tíbia. O movimento da tíbia para frente. O ligamento cruzado posterior, ele fica tenso quando faz a posteriorização da tíbia. Em movimentos ativos, quando os isquiotibiais contraem, que são os músculos posteriores aqui, eles fazem uma posteriorização da tíbia, tá bom? Então nesse movimento já é comum vocês verem aqui um vão na ruptura do ligamento cruzado posterior. E quando você tem uma ruptura do cruzado anterior, a contração do quadríceps já gera uma anteriorização da tíbia. Então é comum quando o cara tá andando, né, nos movimentos da marcha, quando tem a ruptura do ligamento cruzado anterior, o camarada ele sente que o joelho escorrega pra frente assim. Você tá andando, o joelho dá uma falhada assim pra frente. Quando isso ocorre, é esse falseio do cruzado anterior. É muito comum esse tipo de relato do camarada que tem lesão do cruzado anterior. Como ele é o mais lesado aí do joelho, é importante que você saiba o mecanismo de lesão dele, tá? E como que a pessoa se apresenta. Então é que assim, se o cara quiser voltar a jogar bola, praticar esportes, tem que reconstruir o cruzado anterior. Ou é reconstruído a partir do ligamento patelar, que ele é bem mais forte, tira um fragmento tibial, um fragmento patelar, tira aqui uma porção central aqui do ligamento patelar, torce ele, prende no fêmur e prende na tíbia, tá? Bem no trajeto que ele faz. Então vai fazer um túnel ósseo aqui na tíbia e um túnel ósseo no febro, pra prender ele. E é legal que na cirurgia, o cirurgião ele faz uma torcida antes de prender ele, por quê? Pra ter a mesma característica biomecânica do ligamento cruzado anterior, beleza? A mesma resistência, mas nunca é 100%. O mais forte é o do ligamento patelar. Tem um outro enxerto que se faz também, que é do tendão, do semitendino e do grácio. Ele é um pouco mais fraco, mas dá pra fazer também. E dá pra fazer também o enxerto da banda iliotibial, dessa parte distal dela aí. Que assim, é mais raro o pessoal fazer, tá? Mas é aquela coisa, geralmente em atletas, faz-se com o ligamento patelar. Em pessoas que não praticam muita atividade, o semitendino e o grácio já dão conta. O enxerto pela banda iliotibial, eu nunca vi. Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca tratei um paciente com enxerto de banda iliotibial. Tá? Só ali, sobre isso. Dos dois ligamentos cruzados aí. Então aqui é interessante que vocês observem que quando a gente fala de joelho... Ah, só falando sobre recuperação também. Hoje em dia a gente vê protocolos acelerados de LCA e de LCP pra atletas. Qual que é o tempo biológico pro ligamento cruzado anterior? Seis meses. Ah, Rogério, eu leio artigos de esportes e o pessoal recupera com quatro meses. Beleza? Recupera força muscular, recupera integridade articular. Só que o ligamento, você tem que entender o seguinte. Foi retirada uma porção tendine aqui pra refazer um ligamento. Tendões e ligamentos são diferentes em estrutura e funções. Tá? Por quê? Porque um ligamento, ele é menos elástico que um tendão. Tá? Então a gente tá falando de estruturas biomecanicamente diferentes. A adaptação desse ligamento patelar pra se tornar um LCA... E eu digo aqui ligamento patelar por desencargo. Porque por função ele é um tendão. Tá? Ele é um tendão por função. E aí quando você coloca ele no lugar do LCA aqui, agora ele vai ter a função de ligamento. Então você vai ter que esperar o tempo dele pra ele se tornar mais fibroso e ter a sua função de LCA. Em questão de três meses, aproximadamente, você já tem uma boa ossointegração aqui com o enxerto. Mas aí a gente tem um tempo de necrose. Que geralmente o tempo de necrose do LCA aí, ele tem aí uns três meses pra ocorrer. Isso é biológico. Você pode pegar estudos daqui a cem anos. Vai ser três meses. Não tem jeito. Entendeu? Então respeite a biologia. O tempo hábil pra uma pessoa voltar aos esportes é seis meses. Quando volta com quatro meses, esse ligamento aqui agora, ele não tá totalmente vascularizado. Ele ainda não tá com características ligamentares. Então a recidiva dele pode ser muito grande. Da lesão desse ligamento ou do afrouxamento dele. Tá? Então é por conta do clube em risco. O tempo biológico que se estuda é de seis meses. Ah, Rogério, mas dá resultados bons em atletas. Porque o cara recupera o quadríceps, protege o ligamento e tal. Protege, beleza. Mas há o risco de refratura do ligamento nesse período aí, nessa janela de dois meses aí. Entre o quarto e o sexto mês. Então se você trabalha com esporte, você trabalha com pressão. Você precisa devolver o cara antes do tempo porque o cara vale uma grana. E se você devolver o cara não totalmente recuperado da parte neuromuscular, a gente pode ter problemas aqui. O cara não tá com a própria recepção completa, com o tendão já totalmente ligamentizado, se é que essa frase existe. Vascularizado. Então tem que contar tudo aí. Beleza? O ligamento cruzado posterior, o tempo de volta ao esporte dele é de um ano. E é por biologia também, porque o tempo de necrose dele é de quase seis meses. É pela própria vascularização do ligamento cruzado posterior. Beleza? Então quando a gente observa aqui a vascularização do joelho, pode parecer pra você que o ligamento cruzado posterior, ele tem maior suprimento vascular do que o anterior. Tá? Mas não tem. Esse suprimento vascular aqui a partir da poplitea, ele é melhor no ligamento cruzado anterior do que no ligamento cruzado posterior. Então mesmo que a poplitea tenha essa relação próxima aqui, a vascularização do cruzado anterior, ela é muito mais eficaz do que a do cruzado posterior. Principalmente no pós-operatório, que vai ter que ter angiogênese ali naquele ligamento. Tá? E a angiogênese demora mais no cruzado posterior. Tá bom? É assim. É uma treva pra um atleta a ruptura de um LCP, do ligamento cruzado posterior. Tá? Porque ele fica muito tempo. E o pessoal geralmente devolve o atleta ao esporte numa lesão do LCP entre 9 e 10 meses. Tá? Então assim, a gente tem que considerar que o tempo de cruzado dele é muito maior. Tá? Se tiver re-lesão nesse período, tem que refazer completamente os tendões, tá? Você tem que lembrar o seguinte, tem que evitar a re-lesão do cruzado anterior. Por quê? Porque é o seguinte, eu tirei aqui um pedaço do tendão do outro lado. Então esse tendão aqui, ó, ele vai ser costurado e não vai engrossar. Beleza? Você vai fortalecer o quadríceps aqui e beleza. A vida continua. Se tiver a re-lesão aqui, tem que tirar do mesmo joelho. Tranquilo? Então é um negócio complicado. Então aí depende do... Tem cirurgião... Na verdade, a maior parte dos cirurgiões eles fazem o enxerto do mesmo joelho aqui. Até dei uma comida de bola aqui, ó. Eles tiram do... É que eu não vi a patela aqui, eu viajei aqui. Eles tiram do mesmo joelho, que já tá aberto, tanto que o corte que é dado é maior aqui. Justamente pra tirar o enxerto aqui. E aí vai acontecer o seguinte, se tiver a re-lesão do cruzado anterior, tem que tirá-la do outro lado lá. Entendeu? Então aí já é... Tem que abrir o outro joelho. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Então muito cuidado aí no retorno do pessoal ao esporte aí, tá bom? Lesões meniscais. Lesões de menisco. Lesão mais comum de menisco. Lesão na zona branca aqui, ó. Do menisco medial. Tá bom? Lesão em alça de balde. Em associação com o LCA, é a parte anterior dele, tá? O corno anterior dele. Que é uma lesão na zona vermelha aqui. Até tem um potencial melhor de reparação. E quando se faz aqui a cirurgia do LCA, já faz junto a do menisco aqui. Tá? Então já faz tudo junto. Já coloca a âncora no menisco medial. E já faz aqui a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Se a lesão for em alça de balde ou outro tipo de lesão aí, corta-se o pedaço que foi lesado. E cola ele aqui com âncoras. Beleza? Então, teoricamente, quando tem-se uma lesão do menisco medial, uma lesão só do menisco medial, é uma lesão, assim, de rápido retorno ao esporte, tá? Em praticamente um mês e meio o cara já tá treinando aí. Então é uma lesão muito menos grave do que uma lesão de ligamento cruzado, tá? Porque você não tem aquele... a reconstrução dele, tempo de necrose, etc. É só a fixação dele mesmo, tranquilo? Então, fixa o menisco e a vida continua. Então, tem todo o protocolo pra você fazer a reabilitação de LCA e de menisco, beleza? É outro protocolo pra fazer LCP e é outro protocolo pra fazer menisco lateral. Então, cada lesão do joelho, vocês vão ter um protocolo diferente. Essas são as lesões intraarticulares do joelho, tá bom? As lesões de ligamentos cruzados e de meniscos. São as estruturas intraarticulares do joelho. As estruturas extraarticulares são os ligamentos colaterais. Tem gente que diz aí, inclusive baseado em estudos, que os ligamentos colaterais não servem pra nada. Por quê? Porque os ligamentos cruzados, eles têm esse formato aqui. Por quê? Porque, assim, se você lembrar, assim, da parte muscular, você lembra, assim, do esternocledomastóide. Isso aqui é um esternocledomastóide do joelho. Por quê? Porque ele limita todos os movimentos do joelho. Ele pode limitar a extensão, flexão, rotações e anteriorizações. E esses ligamentos cruzados aqui, pela posição cruzada deles aqui, eles limitam também o valvo e o vara do joelho. É um outro movimento que a gente tem no joelho aí. Então, basicamente, a gente tem 14 movimentos no joelho. Os dois mais frequentes, né, os principais, são flexão e extensão, rotação interna e externa. São os dois movimentos principais. Só que você tem o vara e o valvo, já são seis movimentos. Vocês têm aí o movimento de rolamento do joelho, tá? Então, tem um monte de micromovimentos, anteriorização da tíbia, posteriorização da tíbia. Então, são 14 movimentos que a gente faz aqui na articulação do joelho. E os ligamentos cruzados, eles também limitam o vara e o valvo. Tá, mas aí a gente tem os reforços aqui de limitação do vara e o valvo. Tanto que tem gente que fala que o ligamento colateral lateral, que é esse aqui, ó, que é chamado também de colateral fibular, porque eles se inserem na fíbula aqui, tem gente que fala que ele não serve pra nada. Mas quando rompe ele, você tem uma tendência maior de valvo, de movimento vara ali no joelho. Porque você sobrecarrega o ligamento cruzado posterior. Então, é uma coisa que você tem que saber aí sobre o joelho. A mesma coisa acontece, e aqui a pessoa já dá mais valor ao ligamento colateral medial. Por quê? Porque a ruptura da parte média do colateral medial pode gerar também uma ruptura dessa parte branca do menisco medial. Tá bom? Então, ele pode gerar também uma lesão. Você vê que o menisco medial tá ferrado, né? Tá aqui no meio do colateral medial e do cruzado anterior, né? Então, outras estruturas que rompem ao redor dele podem gerar a ruptura dele também. Então, ele pode gerar uma lesão associada no menisco medial. E ele é um limitador do valvo do joelho. Só que quando ele limita esse valvo aí, uma estrutura também que limita o valvo do joelho é o ligamento cruzado anterior. Então, você acaba aí por dar uma sobrecarregada aí no ligamento cruzado anterior também. É uma outra função do ligamento cruzado anterior. Tá bom? Então, vocês veem que os ligamentos do joelho, eles são muito importantes. Eles são muito complexos. E não é aquela coisa que o pessoal fala, assim, quando você tem uma aula. O cruzado anterior, só o ligamento cruzado anterior é tema pra um curso de fim de semana, tá? Assim, a gente falar de ligamento cruzado anterior em uma aula é injustiça com ele. Pela própria importância desse ligamento aqui e as lesões associadas que ele pode ter. Ele é o ligamento mais frequentemente lesado nos esportes pela própria gama de movimentos que ele limita. Porque o ligamento cruzado anterior, ele é um tipo de esternocleidomastóide do joelho. Ele é um faz-tudo do joelho. Tem qualquer posição que o joelho está errado, você pode ter uma ruptura parcial ou completa do ligamento cruzado anterior. É mais comum sozinho, mas pode ter também associado a traumas, tá? Esse tipo de lesão do ligamento cruzado anterior.